Uma canção que eu fiz há bem pouco tempo chamada Pachamama Revolução que fala um pouco da cidade de Porto Alegre mas fala sobretudo sobre uma dívida histórica com os povos indígenas as populações autóctones que habitavam aqui a América bem antes da chegada dos europeus caigangues, guaranis, charruas essa dívida em tempos de agronegócio bombando está bem viva se você não lembra, a gente pode lembrar cantando escorre sangue caigangue na sanga da morte corre sangue tupi no chapéu do sol guarani dá um tempo malandragem, meu bloco de luta é da laje canta galo, charrua, na lomba do pinheiro, clarão da lua Pachamama em chamas, Babilônia destruição Pachamama me chama, vamo arriba, revolução nem todo menino é Deus nem todo bom é Jesus nem todo espírito é santo nem todo morro é da cruz nem toda quarta é de cinza nem toda sexta é santa nem todo domingo é de ressurreição nem toda pedra é redonda nem toda chácara é da fumaça nem toda cidade é baixa nem toda vila é Brasil nem todo moinho é de vento nem toda redenção é bom fim nem toda vila é jardim Pachamama em chamas, Babilônia destruição Pachamama me chama, vamo arriba, revolução 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 pra nós revolução então se a ilha é pintada a minha rua é da praia a praia já foi de belas e a bela nem sempre é vista o campo novo é da tuca é aribóia, buvuca então se a volta é da cobra a minha rima é ladaiá Pachamama em chamas, Babilônia destruição Pachamama me chama, vamo arriba, revolução Pachamama em chamas, Pachamama em chamas Babilônia destruição Pachamama me chama, vamo arriba, revolução 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 pra nós Revolução 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 Nem todo menino é Deus Nem todo bom é Jesus Nem todo espírito é santo Nem todo morro é da cruz Nem todo menino é Deus Nem todo bom é Jesus Nem todo espírito é santo Nem todo morro é da cruz Nem todo morro é da cruz Nem todo bom é Jesus Nem todo morro é da cruz Pachamama em chamas, Babilônia a destruição Pachamama em chamas, Vamo Arriba Revolução